Gente, hoje estamos preparando aqui Assiste o vídeo até o final Pra depois vocês saberem por que Lógico, as vezes a gente faz também Rotina no final de semana Mas hoje nós estamos preparando Pra uma, como é que fala? Algo especial, né Carol? Especial Bora lá mostrar mais o que tem Preparando essa maionese Carol, eu falei assiste o vídeo Pra saber até o final Mas não é aniversário, não faz aniversário em dezembro Nós ainda estamos em, gente Nós ainda estamos em quanto? Fevereiro Pois é, gente Então primeiro aqui, preparando aqui maionese Que tem aí no canal, gente, como fazer Você que não sabe Que tem gente que fala, ah, eu já sei, ela fica postando Mas tem gente que não sabe, sabia, gente? Tem gente que não sabe fazer nem um arroz Bora lá pra outra coisa que tá ali Aqui, gente, eu tenho um molhinho de alho que meu filho faz Esse é diferente Tem molho de alho, gente, que vai muito óleo Esse não vai óleo E olha só Depois eu vou ver se ele faz Pra vocês verem como fazer esse molhinho Aqui eu tenho batata doce Eu vou assar ela Então já dá pra vocês imaginarem o que vai acontecer Aqui eu tenho abacaxi Tá tudo nas travessas Então, em algum lugar a gente vai, né? Aqui eu tenho Melancia Que é bom Aqui eu tenho carne Já temperada Já com sal grosso Já coloquei abacaxi Lembra que eu falei pra vocês aí Que o abacaxi faz a carne ficar bem molinha E aqui embaixo eu tenho Linguiça Linguiça Então já dá pra vocês imaginarem o que a gente vai fazer hoje, né? Arroz Que vai combinar também Farofa Repare que minhas tapas é tudo transparente Viu, meus amores? E tem uma pessoa que falou Eu quero uma carninha cozida Então eu tô cozinhando aqui na panela de pressão, né? Então a mulher tem que ser sábio Se não pediu Vamos levar também Que é bom E cozinhando no fogão a lenha, né? Pra não gastar gás Gastar carne Cozinhando o ovo Vou colocar aqui na maionese Então, gente Daqui a pouco Assiste o vídeo até o final E vocês vão saber o porquê Nós estamos fazendo essas maravilhas No dia de hoje De domingo É, gente Preparamos, né? Essas coisinhas Não foi muita coisa O básico aí, né? Ontem eu ia preparar Mas eu tava muito cansada Pra isso Hoje Vamos passar o dia Na piscina Só a família mesmo Gente, ó Já tá aí o meu filhão lindo O outro aqui já Depois Piu, depois você pega isso aí Não é melhor pegar um sacolinho Pra você ir colocando dentro, Piu? Aham Aí comendo amendoim Você gosta de amendoim Mita E traz um sacolinho embaixo Pra o Piu colocar dentro Por quê, gente? A gente tem que ter um lazer Mas tem que ficar limpinho Toda vez que a gente vem pra essa piscina Nós deixa tudo limpinho Então foi pra isso, gente Que hoje Aí já tá ali Aqui tem fogão Pra vocês que querem alugar Eu acho que ele vai alugar Naturalmente Né? Tem fogão Tem fruteira Tem esse frizz Vira pra carinho Tem churrasqueira Ó Daqui a pouco eu vou acender Nós temos água congelada De casa Nem precisava que tinha geladeira ali com água Tem geladeira Tem televisão Pra quem quer assistir Às vezes for dormir aqui Ou às vezes for dormir aqui Quer assistir É uma televisão simples Mas É uma televisão Aí já coloquei as coisas aqui As coisas que vai comer Já coloquei também Aí tem pia aqui Pra provar louça Né? Aí aqui dentro da geladeira Ó Eu trouxe Tem refrigerante Que nós trouxemos Eu gosto de 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 planta Mais de planta Vocês Comente aí Se você gosta Mais de planta ou coca Aqui tá aqui Tuxa abacaxi Melancia Molinho gostoso Que não precisa colocar óleo Molho de alho Né? Porque tem molho de alho Que não Que é muito cheio de óleo Então esse aqui Não vai óleo Depois se vocês quiserem Eu ensino pra vocês E tá ali As carnes A linguiça passar Carne embaixo Aqui maionese Que a minha filha viu Que vocês viram lá Fez, né? Viu? Não fez E é isso Foi pra isso E E lá E lá Sem briga, viu? A Carol lá Do outro lado Aí meu marido Daí vai Ele veio trazer as coisas E depois vai vir mais o pai dele Porque como é entre família Né, gente? Hoje Então é só família Porque as meninas Queriam ficar mais à vontade E se vir homem Elas tem que vestir um soro Aí as meninas Hoje tá de maior Carol lá Carol já tá lá Tomando banho de sol Né? E é isso, gente Pra isso E vou finalizar o vídeo aqui, né? Daqui a pouco vamos começar A assar a nossa carinha E só tem a garrafa de café E... Olha só Maravilha Viu? Viu o que você vai dizer Para os inscritos, Pio? Pio? Samuel? Quem já é inscrito E quem não é inscrito ainda? Não se inscreve Não Ó Se inscreva Se inscreva Você que não é inscrito Você já é inscrito Não esquece de Curtir o vídeo aí, gente Ó lá É maravilha Não é bom, gente? É grande, ó Ó, tem aquele negócio lá Pra brincar, ó Como é o nome daquilo? Que eu não sei O nome dessas coisas Mas Tem água, né? Deixa eu fechar direitinho Aqui com a água Ele ficou um pouco Minha coisada Não fechei Daqui a pouco Eu vou acender aqui E tem esse coisinho aqui Pra brincar, ó Ó Tem um suverão Tem esse coisinho aqui Pra brincar Tem banheiro Lógico Não pode faltar o banheiro Esse aqui que já tá Todo bagunçado Eu já sei ajeitar Que esses meninos É uma benção Rede pra deitar Pra quem quiser deitar É rede, ó Deixa eu ter outra de casa Diz que é dar um descansinho Na rede É bom, né? E é isso Essa rede aqui Por que será Que eu tenho quarto Fechado, hein? Não tem Ele é trancado Eu não sei se é um quarto Pra quando Pra quando Isso aqui Pra eu me ouvir Meu louvor Daqui a pouco Eu vou começar a colocar E louvor Ligar o botrufo aqui Que eu tô sem internet Com o celular E é isso, gente Que Deus abençoe a todos E vou aqui curtir Com a minha família Meu marido foi buscar também Lá a tábua Que eu esqueci De cortar carne E a forma E o cara Vão ir finalizando o vídeo Com essas maravilhas Que Deus Meu filho aí Né? A gente tem que curtir Com a família Tem gente que Às vezes com um amigo Mais íntimo também Né? Mas assim Família é tudo O diabo O diabo Ele não tem família Então o intuito dele É destruir a família Então não deixe de curtir Com a sua família Pra ficar na porta de um bar Pra ficar Sabe? Em lugares que Muitas vezes Vão esquecer os seus filhos Que muitas vezes Os filhos ficam Três de meus pais Brigando Né? Se você pode Curte um nazer desse Se não pode curtir um nazer desse É Pede uma pizza Pra comer em casa Com a família Ou vai numa pizzaria Porque amigos Gente Na hora que você Tá ali servindo Ó Nem todos Né? Aí Amigos de Falando amigos de copo Viu? É Tá ali Depois que vê você Na ruína Tem amigo que Às vezes Tá perto de você Tá vendo a situação Depois quando você Tá lá Todo acabado Destruído Aí já tem amigo Que não tem coragem De ir em cima da sua mulher Então é isso gente Tchau E vou curtir aqui Com meus filhos Beijo Aqui na piscina Ó Aqui na piscina Tomando banho Nós tava tudo no acidente lá Agora tudo aqui Vem Samuel Apareceu o vídeo Pai Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Comida Se divertindo Tchau 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 Tchau